Fala, galerinha do meu canal! Cheguei aqui para mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje é mais um Recebidinhos da Shopee. Isso mesmo! Não sei que vocês estão com saudade, né? Nunca mais eu fiz. Mas olha só, o Recebidinho de hoje é voltado ao nosso cenário. Isso mesmo, porque a situação aqui tá precária, né? Vocês estão vendo. Tá sem bonecos, enfim. É pra tentar dar um jeito nisso aqui, então. Bora pro vídeo após a vinheta. Galera, antes de abrir aqui os Recebidinhos, já vou convidando a você aí que caiu aqui de paraquedas a se inscrever no canal, ativar o sininho, em seguida deixar os comentários, galera. Tem vídeo aí com pouco comentário, hein? Eu não tô conseguindo, né, fazer novos vídeos aí. A mente tá bugando, hein, gente? Vocês não estão me ajudando. Então, comenta aí. Bora comentar. Se não quer comentar sobre vídeo de piercing, comente sobre qualquer outro tema que eu vou fazer aqui. Então, olha só. Ih, já comecei a abrir, ó. Gente, eu tô aqui com a primeira encomenda em mãos, ó. Já rasguei, né, antes da hora, mas vamos que vamos. Vamos ver o que que eu comprei agora pro cenário. Ó, bem embaladinho, hein, galera? Ó, bem totalmente lacradinho, tá? Vou abrir aqui. O que será? Hum, ó, ó, ó. Olha! Aí, ó. Aí sim, ó, gente. Comprei mais uma fitinha de LED, isso mesmo. Só que essa fitinha de LED, gente, vai ser pra colocar aqui, ó. Enfim, né, eu vou ver, mas vai ser pra colocar nesse quadrado aqui, ó. Tá acima. Vou tentar envolver aqui na parte de baixo, mas enfim. Não sei se vai dar pra pegar tudo, mas é pra tentar dar um up aí nesse cenário, ó. Veio o LED. Vamos ver o que que veio mais. Ó, ó, veio a caixinha, né, pra conectar lá. Ó, ó, veio carregador, né, esse? Aí sim. Ó, carregador não, né? Veio uma paradinha pra ligar na tomada. Ó, ó, veio o controle, claro, lindo. Ih, cara, quase derrubou aqui. Olha, que lindo. Ó, galera, o controlezinho tá lacradinho também. Top. Creio que no próximo vídeo a gente já vai tá com uma mudança aqui, né, que eu vou instalar os LEDs. Vamos ver o que que comprei. Eita. Quase um sol. Ó, ó. Gente, a luz, ó. Eu sei que a luz não tá muito legal aí. Tá escurecendo, carregando, enfim. É por isso que eu comprei o LED pra gente dar uma ajustada nisso. Olha só. O que temos aqui? Ai. Vamos lá. Próximo. Tô até com medo de abrir. Não sei nem por onde abrir, gente. Próximo de abrir e rasgar. Olha. Olha. Ó, galera. O que será? Hum. Eu vou mostrar pra vocês e depois eu vou explicar por que que eu comprei isso. Nossa, meu, ele tá péssimo hoje. Vamos lá. Vou rasgar aqui e já trago pra vocês. Olha só, galera. Uma nova ring light. Isso mesmo. Eu vou mostrar pra vocês como que tá a situação da minha ring. Ela quebrou em duas partes. Então, por isso que eu comprei, né? Por isso que a minha iluminação tá um pouquinho ruim. Às vezes até a posição do celular, né? Às vezes tá meio torto e tal. Mas tudo é por causa que a minha ring light estragou. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, ó. Aqui é uma parte e aqui é outra parte, ó. Ó, veio bonitinha, lacradinha. Eu vou montar isso, ó. Vou montar ela aqui. E já vou mostrar como que a minha tá. Ó, veio toda bonitinha, tá? Praticamente, ela já veio montada, né? Mas é pouca coisa que tem que fazer aqui. Galera, olha só. Ó. Eu vou tentar montar. Nossa Senhora, minha luz tá péssima. Galera, olha só. Vou tentar montar ela aqui, rapidão. Já mostro pra vocês. Vou mostrar ela montada e vou mostrar a minha situação que tá pra vocês verem. Galera, olha só. Já montei a ring, ó. Essa é a ring light que eu... Nossa Senhora. Girei. Desliguei o refletor só pra... Pra gente testar, ó. Tá? Ok, ó. Ela muda aqui, ó. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês a situação da minha ring. Olha como que ela estava, galera. Olha só. Ela tinha quebrado uma peça, que é aquela que engata aqui. E o que que eu fiz? Eu fiz uma gambiarra, ó. Coloquei fita pra segurar. Só que isso aqui fica em posição errada. Ele não fica certinho. Então, isso fazia com que... Às vezes eu tava filmando e o celular ficava torto, pá. E é isso. E ainda quebrou aqui, ó. Ele quebrou aqui. Ou seja, ela fica só na posição baixa. Você ergue, tenta regular e não regula. Tá? Então, é isso. Essa aqui vai pro saco. Olha só. Agora temos uma nova ring. E é isso. Galera, vou encerrar esse vídeo aqui, ó. Tô numa posição péssima aqui. Porque o fio da ring light é muito curto. Então, eu vou ter que comprar uma extensão pra poder afastar um pouco mais o... Ela de mim, né? Então, eu tô gravando aqui um pouco em cima, né? Tá quase aparecendo aí só a minha cabeça. Mas é só por falta de uma extensão, né? Mas eu tenho que encerrar o vídeo. Então, por isso que eu entrei aqui mesmo, tá? Então, da próxima vez, eu vou estar com uma extensão aqui. O ideal é eu afastar a ring light pra frente. Mas, como não vai ser possível agora, porque eu usei a extensão que tinha aqui pra fazer uma gambiarra. Então, vamos comprar uma, né? Mas no próximo vídeo a gente vai melhorar. Vamos estar na posição correta, tá? Mas, então, é isso, tá? Esse é o vídeo de hoje. Esse foi o recebidinho, tá? Óbvio que vai chegar mais recebidinhos pra gente colocar aqui, ó, na prateleira, né? No nosso nicho ali. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que você achou. E deixa também o seu like, compartilha com a galera. E até o próximo vídeo. Tchau.